O Ministro da Asunto Combatente e Libertação Nacional Júlio Sarmento da Costa Meta Mali é domingo, inaugura o veterano Afonso Simenez Malibuti, em uma aldeia Raikua, Suku, Vinuno, posto administrativo, metenar o município de lei. O Governo apoia o orçamento Rihunhat Nulu para a construção de uma para cada veterano Tinangroanul Noruanul Resinhat, que dignifica o veterano Sirne Moris e o Futuro, e o Ansira Belhela. O Ministro Júlio Sarmento apela para o veterano Tinangroanul Noruanul Resinhat, todo o gerar de dia que apoia o seu Governo e o Dijalo Umano Hela, não é o que o combatente Sirne pode reclamar com o Malaiha. Oitavo Governo e a primeira fase de 2020, a mim fote o volume de 20 a 24 anos, 118 pessoas, na B, há orçamento de 4 milhões de dados. A mim consegue realizar o trabalho hoje em 2020, mas o resto hoje em 2021, não é mais fote o tema, a ideia é que foi o tema. 118 pessoas, né, né, é o único que eu digo, mas que fosse lá que luta, ouçam-lhe ela, mas não é em lei. Estamos em lei, não é 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 em lei. E daí é que o orçamento, o seu filho, a fazer para cá, o Estado. O que é o Estado? O artigo menciona a responsabilidade da justiça. O veterano Afonso Siménez Malibuti agradeceu ao governo também o apoio humana e o benefício da família. Uma medida, 10 vezes 12, Afonso Siménez se revelou na fé no Anantolo, manéida no Fetorua. O estado foi o Oceano oitano, mas o aluno foi o outro, agora foi até para o estado mais resmi, para o Oceano, nunca foi o outro, nunca foi o outro. O estado se aluno foi em mim, a audiência foi o que foi. O estado aluno quer aluno, mas o estado foi no Oceano, o aluno foi o que foi. O governo é obrigado para o governo, o oramento. Então, em outono, é obrigado para o Estado ou o governo. O governo é obrigado para o governo, o governo é obrigado para o governo.